A denúncia das empresas que não estão cumprindo a legislação. Sabrina, conta pra gente, porque o que essas empresas de telefonia têm feito aqui na Paraíba é de vaca desconhecer biseu com boitudo. Traz na tela. Olha, isso não deveria acontecer só em Santa Rita, não. Deveria ser estendido a toda a Paraíba, porque é uma complicação quando a gente não quer mais continuar dentro daquele contrato com a empresa de telefonia e tem que pagar aquela multa tão chata, não é? E existem projetos de lei, inclusive, aqui no estado da Paraíba, que determinam que se você quiser realmente, de fato, não mais estar naquela operadora, você fica isento de pagar essa multa. Mas isso, de fato, não está acontecendo. Por isso, o PROCON de Santa Rita está, sim, na mira dessas empresas de telefonia que têm causado transtornos aos consumidores. Na realidade, é uma grande violência silenciosa que está acontecendo, que acontece já há algum tempo com relação aos consumidores. Veja bem, nós temos os contratos de adesões, os contratos de adesão amplamente divulgados pelas empresas, colocados à disposição do consumidor, que nessas situações, o consumidor, quando acontece um inadimplemento, por exemplo, nas suas contas, ele é penalizado. E se o consumidor quiser cancelar o seu contrato de adesão, ele também é penalizado. Tem a multa administrativa e nós não discutimos isso. Mas por que não acontece isso ao contrário, quando há uma plena má prestação de serviço com relação às empresas em detrimento daquele contrato assinado? Por que aquelas empresas não pagam também pela penalidade? Bem, nós temos duas leis que tratam desse assunto. Uma é da Daniela Ribeiro, da assinadora Daniela, quando era deputada, e outra é do deputado Xeó. As duas se complementam e elas obrigam as empresas a colocarem no dispositivo um artigo, uma cláusula nos contratos de adesões, que permite ao consumidor o cancelamento de seus contratos, tendo em vista uma prestação de serviço, sem pagamento de qualquer multa ou qualquer outro tipo de penalidade. É uma obrigação por conta de leis estaduais, de leis do Estado. Então, as empresas não estão cumprindo com o seu papel. São leis que já têm uma certa idade e nós fizemos uma pesquisa. Nós constatamos e agora nós estamos cobrando. Em média, quantas operadoras estão aí na mira dessa fiscalização? E eu já queria que você informasse aos nossos consumidores e aos nossos telespectadores que estão nos acompanhando o que fazer em caso de você tomar essa decisão de não querer mais o contrato pela má prestação de serviço. Olha, a priori, todas as operadoras nós notificamos, nós solicitamos as cópias dos contratos de adesão e algumas enviaram, outras nós fizemos a pesquisa através dos seus sites. Nós baixamos, nós analisamos e nós não identificamos essa obrigação prevista em lei estadual. Nós pedimos aos consumidores que, caso eles venham a ter problema com relação à má prestação de serviço e que exerçam o seu direito de cancelar determinado contrato por conta da má prestação de serviço e venha a ser cobrado por conta dessa multa, que nos procure, entre em contato com o Procuro de Santa Rita e nós vamos fazer o procedimento que é de praxe dos órgãos de defesa do consumidor, que é fiscalizar e ajudar os consumidores. Vamos ser justos? A verdade é que as empresas de telefonia nesse país têm um poder econômico muito forte. Têm um poder econômico muito forte. Então você rema, 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 mas a maré quando vem de lá pra cá leva tudo. Entendeu? É como a água que está tentando derrubar ali a ponta do Cabo Branco que levou a Praça da Bahia da Traição. Quando vem, meu amigo, não adianta não. Fogo de morro acima, água de morro abaixo. Caneta de juiz e onda foto. Cabo não entra não que se quebra, viu? Tora na emenda. Olha, na próxima segunda-feira acontece o...